Muito bem. Passado isso, fizemos a Festa das Crianças. Terminando a Festa das Crianças, que foi uma ação que era para ser pequena, como eu já disse, e tomou um rulto muito grande ali na cidade. E tivemos muita ajuda, muita ajuda mesmo de pessoas que nós não esperávamos. Se eu falar para você que foram grandes empresas, isso, aquilo, aquilo, não, não foi, sabe? Foi pessoas igual a mim, igual a você, igual a ele, pessoas simples, sabe? Vizinha, um doava ali 10 bolas, o outro doava, como se for, 50 reais. E aí a gente ia lá na lojinha, faz de conta, e comprava, por exemplo, um caminhãozinho daquele que... Fez três caminhãozinhos, um plásticozinho. Aquele caminhãozinho custa 7 reais. Você dividia, já era três brinquedos. No final da história, foi quase mil brinquedos por um doado. Terminou isso aí. A boleira não cobrou para fazer os 40 quilos de bolo. Inclusive, ela está na ação com a gente, a evangélica está na ação com a gente. Ela falou assim, o que vocês acham? Ela falou para a minha mulher e a gente começar a fazer marmita. Tem muita gente passando fome. Minha mulher falou, acho legal, vou conversar com o meu marido. Beleza, minha mulher veio, conversou com o meu, falei, olha, vou fazer então. A gente vê o que precisa, vamos começar a... A... Pedir, a angariar, a donatilha e tal, porque a gente sozinha, a gente não vai entrar. Porque não é fácil soltar as 50, 60, 70 marmitas, soltar o domingo, cidadão de renda. Porque a gente começa, ela começa a cozinhar aqui às 5 horas da manhã, domingo. Tem dia que a gente sai para entregar marmitas, a gente sai daqui às 11. Para entregar a marmitas quentinha, a gente pode chegar aqui às 2h30 da tarde sem comer. Com duas crianças dentro do carro. Aí você fala assim, vocês vão almoçar? Não, porque a gente deixou sempre com comida, cara. E chega na hora, nem a gente come. E é prazeroso demais. Você pega um sorvete, você pega uma coisa que as crianças comem ali, está legal. Aí começamos com essa ação. E como vai chamar a ação? Falei, olha, a ação vai chamar ação entre amigos. Peguei lá o termo bíblico. Dá e de comer a quem tem fome. Dá e de beber a quem tem sede. E assim vai, né? Mas foi só aquela ali, dá e de comer a quem tem fome. Estamos tocando esse projeto. Graças a Deus. Tem tido, assim, bastante resposta pra gente. No sentido das pessoas, pessoas comuns do povo, contribuir ao pacote de macarrão. Aí o outro dá ali um litro de óleo. E o cada um dá o que pode. Aí o cara fala, não tem tempo de ir lá comprar. Toma aqui cinquenta, toma trinta, toma cem. E toda semana a gente monta arápido. Mas aí é o processo seguinte. Eu comecei a postar isso em rede social. O porquê postar, Adilson? Pelo seguinte. É uma forma de eu tentar aumentar esse projeto, certo? De esse projeto crescer e de não fazer só os domingos. Porque também tem gente que você sabe que pra ajudar não ajuda. Mas criticar, critica. Eu já tenho gente que virou pra mim e falou assim, Ah, mas você acha que você fazendo só os domingos que você tá resolvendo o problema dessas pessoas? Eu falo, meu irmão, eu sei que não tá resolvendo o problema dessas pessoas. Mas eu sei que pelo menos no domingo essa pessoa tem uma refeição limpinha, quentinha pra ela comer. Essa ação entre amigos, ela começou quando efetivamente? Começou logo após a festa do dia das crianças agora, em outubro. Quantos amigos, a época? Eu, a minha esposa e mais duas amigas, mais três amigas. E foi crescendo, foi agregando gente. Aquelas amigas da minha esposa já tem outras amigas e foi agregando, certo? Então, foi tornando uma corrente de amor ali. Aí a pessoa entrou nesse assunto comigo, como você falou aí. Como eu acabei de te dizer. Eu não quero saber se é só no domingo. Como também eu não quero saber, igual vieram me falar. Ah, mas você tá dando comida com bêbado, com alcoólatra, com iniciado. Meu irmão, é filho de Deus também. Porque o trabalho é feito com a população de rua. População de rua. Eu saio daqui com a minha esposa, com 400 caixas de isoporos em cima da caminhonete. A gente vai à rodoviária. A gente vai à rodoviária. Paraná Pungá. Lagoa Maior. Praça Senador Renistete. Vila Aro. Avenida... Floraldo Garcia, lá em cima, onde fica aquele pessoal. Quem é favoritivo. É o usuário também. É o São João. Tudo esses lugares. Eu não quero saber se o cara é alcoólatra, se o cara é dependente químico. O que ele é. Ou se ele simplesmente deu uma má sorte, ficou desempregado e foi pra rua. Deus não pergunta nada disso. Ele manda fazer. Então, a minha parte, eu tô falando, você tá entendendo? E quando você escuta determinadas situações, cara, você fica... A pessoa vai virar pra você e falar assim, moço, o cara olha pra gente aqui, jogado aqui nessa praça, acha que a gente é nóia, acha que a gente é um simples bebum. Mas ele não sabe, na realidade, o que nos levou a estar aqui. Quando alguém pegou um ônibus lá no norte e nordeste, encheu de trabalhadores e garantiu o serviço, e não soltou aqui o sem serviço, sem nada e sem dinheiro pra voltar pra nossas famílias. Então, o que o senhor tá falando, tá fazendo pra nós, tá sendo uma bênção. Que Deus te abençoe aqui, cara, você começa a ouvir as histórias, você se emociona, olha isso. Chega a 100 a quantidade de marmitas distribuídas. Já chegamos a 100. Já chegamos a 100. Até 100. Até 100. Até 100. E pretendemos continuar. Natal, agora a gente vai distribuir marmita também, no dia 24, dia 25. Então, a gente não para. Nós íamos fazer um Natal feliz. Arrecadar brinquedos pra fazer e sair pelas ruas, pelos mares da cidade e distribuir pra criançada. Aí, ontem, eu fiz uma reunião com a minha esposa e com as outras concorrentes do grupo e falei, veja bem, nós acabamos de fazer uma festa pra o Dia das Crianças, e assim, sem querer diminuir, foi uma das melhores festas da cidade, porque tinha de tudo. Tinha coisa que nem a festa da prefeitura tinha. Tô mexendo além, não, muito pelo contrário. Acho que cada um faz o que pode. Mas a nossa tinha de pintura facial, hipoca, algodão doce, picolé, bolo, bolo, bolo. As pessoas comeram de passar mal com as crianças. Adultos, crianças, todo mundo não tinha esse negócio. Se a gente pegava, tava ali. Então, eu pensei assim, como nós já fizemos a das crianças, esse pessoal que tá em situação de vulnerabilidade, nós também tem fome, sabe? já tão longe da família, jogados na calçada. Custa a gente levar um alimento melhor pra essa pessoa no Natal? Então, nós entramos no Consenso e eu achei que por bem não fazer o Natal solidário, o Natal feliz, que é brinquedo pra trançar. E sim, continuar, investir nesse projeto da comida. Porque esse projeto é um projeto que a gente ganha desde as marmitas que vocês viram ali, ao garfinho, à luva pra pessoa manipular, a topinho de pôr na cabeça, o gás. Então, é uma coisa que a gente todo de doação. Poxa, André, o cara falou, mas você tá querendo ser candidato? Porque você tá postando isso nas redes sociais? Eu respondi ao amigo, não, não tô querendo ser candidato. E o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Só que acontece o seguinte, eu estou lidando com o dinheiro dos outros. Um vem dar um pacote de arroz, outro vem dar 100 reais, outro vem dar 50, outro vem dar... Então, de certa forma, eu tenho que mostrar ou prestar contas aonde está sempre empregado aquele dinheiro. Então, o motivo de eu postar em rede social não é pra me aparecer. Não é pra... Ah, o cara é bonzinho. Não, pra que as pessoas saibam que doaram o alimento, o dinheiro, e ele foi entregue, ele foi utilizado pra aquilo mesmo.